Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui para apresentar mais um trabalho de crochê para vocês. Olha pessoal, esse paninho aqui, esse forrinho aqui é de mesa de quatro cadeiras. A gente coloca, fica todo delicado, fica lindo. Lógico que a gente vai passar ele direitinho e colocar, vai ficar chique todo em uma mesa. Pode ser mesa de vidro, mesa de madeira, entendeu? Fica muito lindo. Depois que a gente coloca ainda um enfeite aqui, fica lindo todo. E temos também uma bolsa de crochê que eu fiz. Ó pessoal, linda, né? Chique toda pessoal, ó. E temos também esse enfeite aqui, ó, de rack. Pode colocar onde quiser, na mesinha que fica no quarto, né? Que sempre a gente tem uma mesinha do lado da cama, né pessoal? Para enfeitar a cabeceira da cama, a gente coloca, fica chique todo. É simplesinho, mas fica lindo. Temos também esse aqui, ó, esse peso para portas, né? É um cacto. Ó que lindo, ó, um cacto. Bonito, né pessoal? Aí a gente fez, ó, e coloca aqui no vasinho de plantas, que ele é uma planta pessoal. Só que, formato de plantas, né? É um cacto, só que é de crochê, né pessoal? Fica lindo, né? Lindo, maravilhoso. Olha o que vocês vêm. Ó, é coisa linda, coisa top. Muito bonito, pessoal, ó. Eu que fiz, hein? Temos também um tapete verde. Show de bola. Olha que lindo, pessoal. A gente pode colocar também uma mesa de quatro cadeiras, né? E coloca por cima desse tapete. Mas é para enfeitar, né pessoal? Se quiser fazer maior do que esse, pode. Né? Pode acrescentar mais. Tem jeito de acrescentar. Aí a gente coloca a mesa de quatro cadeiras, coloca esse forrinho aqui, né pessoal? Ó, e um enfeite muito lindo. Fica chique todo. A copa, né? Fica lindo. Sala de espera. Né, pessoal? É coisa boa, hein? E temos também capa de galão. Lindo. Amei essa capa de galão. Muito bonita mesmo, ó. Chique toda. E ela tem flor para todo lado, pessoal. Do começo até o fim. É coisa linda, hein? Linda demais. E temos também uma coxa de casal que eu fiz, pessoal. Ó, meu Deus do céu. Eu levei uns dois meses para fazer essa coxa. Essa coxa é maravilhosa. E outra coisa, pessoal. Se quiser comprar um forro vermelho e colocar nela, pode. Mas eu não quis o forro, não. Você entendeu? Eu não quis colocar forro, não. Eu coloco... O que eu fiz? Comprei um lençol vermelho e jogo ela por cima. Fica lindo também. Ó. Ela é grande, pessoal. É de casal, ó. Muito grande. E fica certinho na cama. Linda, né, pessoal? Chique toda também. Ela veio quase dois meses para terminar essa coxa. E no final, como sempre, Marcelo Silva Pesca fez esse tapete maravilhoso também. De elo, né, Marcelo? Você fazendo as lives. Marcelo fazendo as lives e fazendo o tapete. Sempre tem o Marcelo comigo, pessoal. Tá vendo? Primeiro Deus e o Marcelo me ajudando. Ele que fez esse tapete. Lindo, lindo, lindo. É coisa boa. Um abração para vocês, pessoal. Eu estou com saudade de vocês, hein? É isso aí. Viu, pessoal? Chique, né? O Marcelo Silva Pesca que fez. Né, Marcelo? Fazendo as lives. É isso aí. E aproveitando, falando com vocês e fazendo esse lindo tapete para mostrar para vocês, pessoal. Show de boa. É coisa boa, hein? E temos também essa possadeirinha aqui também para a mesa pequena. Adivinha quem fez? Marcelo Silva Pesca. É isso aí, Marcelo. Sempre fazendo, me ajudando. Isso aí, linda, né, pessoal? Olha, coloca em mesa pequena também. Mas se quiser colocar na grande, tem nada a ver. Que está usando também passadeira pequena, né, pessoal? Do jeito que a gente quiser. Então, pessoal, essas são as peças que eu quis mostrar para vocês. E não se esqueça de se inscrever, né? Se inscreva. Deixe seu comentário. Deixe seu joinha. E continue escrevendo, pessoal. E comentando que eu estou amando vocês comentarem e se inscreverem. E deixando seu joinha. Estou amando. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, pessoal. Valeu! Um abração, viu, vocês, pessoal? Um abração!